Bom dia, bom dia, bom dia arada pra todo mundo aí. Hoje dia 25, né? 25 do 4, quase final do mês de abril. O abril tá quase fechando, né? Aparei aqui no Caio tomar um café, eu e nosso amigo Valval, parei ali, esqueci de dar uma limpar no para-brisa, pernoitei pra trás aí, e esqueci de limpar o para-brisa aí, pra vocês verem, ficou respingado aí, de noite pega muitos insetos aí, né? E acabei esquecendo de passar um paninho aí, o pessoal pediu pra renovar aqui, como é, onde que tá a operação, tá pro buraco? Então eu vou mostrar pra vocês, é onde tá, então eu vou começar a gravar aqui. Fique bravo de tá aí com isso respingado no para-brisa, acabei esquecendo de limpar aí, mas tá valendo, tá valendo. Descendo a serrinha aqui do Monte Azul, né? Olha, olha, dividimos e colocamos na barriga o caminhão. Paramos aqui, tomemos um cafezinho do Caio, né? Caramba, que eu esqueci de limpar aí, mas não vai atrapalhar muito a coisa não. Parece que chegou no Monte Azul o tapa-buraco ali, hoje 25 de 4 de abril de 2024, né? É bom que pega os morrão lá, o morrão tá bonita a imagem. Tá bom? O pessoal falou, vai renovando pra nós, e onde tá a operação, tava o buraco. Então nós vamos passar um trecho ruim dentro de Monte Azul, pra banda de lá, já tá chegada ali, ó. Ó a operação, né? Tá bem devagar. Porque a outra vez que eu passei aqui, é... A Defar tava uns 3, 4 quilômetros. Fui lá, fui lá, fiz tudo o giro pra lá, avordei. E agora parece que tá chegando ali no Monte Azul. Não, mas gravou o Monte Azul de novo. Mostrar onde tá. Aonde chegou aí, né? Aonde chegou a operação, onde tá chegando. Né? É... 6h43 da manhã. Parei ali, tomou o café, esqueci de passar o paninho, mas... Não fica bravo não, né? Passar um paninho com o limpador de... De vidro aí, né? Passar aqui por dentro ali, tá bravo, mas... Eu acredito que... Se nós vir mais uma, às vezes, pra cá... Já esteja passado pra banicar, porque tem muito buraco ali dentro. Né? Só que daqui, sentido... Sentido espinosa ali, sentido diviso da Bahia... Já é mais ralo, né? Mas tem umas panelas meio grandes. Aqui perto do cai, na baixada mesmo. Tem uns buracão bravo ali. Até passou, parou um rapaz ali. É... Tomar café ali. Deslocou o pneu dele. Caralho dentro do buraco, né? Criou um papo no pneu. Vamos deixando um salve aí pra toda a galera do Norte Mineiro, né? O Ramon ali. O Caio falou esses dias, o Ramon passou aqui e perguntou. Disseram se ele tinha passado aqui. O Ramon sempre passa aqui, né? Faz essa região tudo aqui. Acho que ele é representante... É... Representante da empresa aí, né? De alimentos. Salve e abraço pro... Pro Ramon, pra toda a família aí. Pra todo mundo. E o Mar Caraújo, lá do Jundiaí, que tem uns parentados aqui no Espinoza. O pessoal do Mamonos ali. Tá bom? Vamos renovando... A passada. Então, né? Estão gravando de volta aqui. Pra vocês verem aonde... Chegou o recap e como é que tá aqui, né? Tá vendo os comentários meio por Simão ali? Esse que tá aí na frente é o nosso amigo Valdevino. O famoso Val-Val. O Val-Val. Ele carregou aqui ali um... Ele vai indo pra... Três pontas no Minas Gerais. Ele vai pegar a BR aqui. Em Montes Carles, ele vai pegar a BR 135, né? Ele vai passar o BH, Belo Horizonte. E... Eu acho que ele vai sair depois da balança de Lavras. E vai pegar sentido Nepomuceno. Acho que é Nepomuceno. Nome complicado de falar, né? Daí ali no... No Monte Scar, ele vai pra uma banda e eu vou pra outra. Daí eu pego a 3.65. E ele vai pegar... A 1.35, né? Tomara que não tenha passado se nós vim pra cá, mas... Eu creio que mais uma... Mais umas vezes daí vem... Não sei, vamos deixar rodar o calendário, né? Pra não ficar de Pedro Malazar, de... De Zé Miguel, né? Então aqui nós estamos com a banda de cá, entre... Sentindo Espinosa. Nós estamos vindo de Espinosa. Cheguei no Espinosa ali, era 10h30 da noite ontem. Eu dormi um pouco, saí hoje cedo. E... As pessoas passaram mais cedo, eu tinha dado um toque pro Ramão, pra nós... Apertar o munhequeiro, mas como é que eu vou... Como eu tá 10h30 da noite, né? Tá dormindo já. E... Uma hora dá certo, né? Mas... Se encontrar por aí... Colocar as cobertas em dia... Vocês viram a velocidade que a gente tem que passar naqueles buracos ali? Não tem jeito, tem que fazer bem devagarinho, senão estraga os pneus, né? E esse caminhão na frente é um bitrem. Tá bom? Bem devagarinho aqui. E vamos que vamos, né? Saímos ontem do Brumado. Saímos ontem do Brumado de Tardinho, né? Em busca do Pinhais, no Paraná. Val, Val, tá... Tá pesado, tá com 40 mil quilos aí, né? 40 mil quilos, tá com peso um pouquinho acima, né? E em compensação eu tô com 32 mil quilos. Faltando 8 mil quilos. Faltando 8 mil quilos aí, né? Chega de buracos na BR1 do Recapiamento. A Câmara de Vereador de Monte Azul está ao lado do povo, é? Teve uma vez que esse rapaziada aí fizeram aí um protesto ali, fizeram um vídeo. Pegou até noé passando ali, gravaram. Vocês que acompanham, vocês sabem, né? Aí, você tem que invadir contra a mão por causa de buraco, ó. Tá vendo aí? O zigue-zague come surto, hein? Falei pro Vavá, ó. Vai na frente sempre, porque se eu passar e eu for na frente, eu tô mais leve. Te largo pra trás. Então, vai na frente. Daí, já vou devagarinho, tá doce aí. E... É bom que ajuda a minha meta aí, né? Eu tô com 8 mil quilos a menos que ele, né? E daí, falei, vai você na frente aí, porque... De vez em quando dá certo andar junto, sim. Mas, na verdade, bem na verdade, eu gosto de dar sozinho. Eu e Deus. Eu paro onde eu quero, do jeito que eu quero. Não atrapalha ninguém, né? Não atrasa e não adianta ninguém. Ando no meu estilo, no meu modelo, né? Mas, de vez em quando dá certo andar com a gurizada, hein? Tá aí vendo? Tá aí vendo, cimenteira. Tô gravando aqui só pra vocês verem. O trabalho é que dá, né? Tem que sair na conta mesmo, né? Tem que passar dentro dos buracos. Mas, eu acredito que na outra passada, se nós voltar pra cá, Já tenha passado aqui, né? O Monte Azul. Eu acredito, né? Torcer pra que esteja, porque tá meio devagarão, hein? Porque vocês viram, te ver que o passeio não tinha chegado. Talvez chegue... Diz o Caio que já chegou ali na banda de lado do Monte Azul, né? Vai pra você ver como é que tá sujo o para-brisa. Só que o Valval é cuidadoso. Ele não passa dentro do buraco correndo, ó. Passa de boa, tá vendo? Ele é um motorista cuidadoso. É. O que a gente vê de muitos caras aí, Passa patrolando essa buracaiada. E o que que aguenta, né? Não aguenta. Você tem que andar conforme a... Proporção que a... Que a Rodovic ofereça. A capacidade de... Segurança, de... Cuidado aí pra não cortar pneu, né? Porque é complicado, olha. Certo que eu saí lá pra fora. Porque aqui pro lado de cá tá brabo, ó. Vai vendo aí, ó. Se a gente ver vindo ninguém, né? Vou ter que fazer uma proeza também. Se a gente ver vindo alguém de lá, né? Fica esperando passar aqui na... Na bando de fora, a pista. Não tem jeito. Por isso que nós estamos gravando. Mostrando pra vocês. Esse daqui não é negligência, não. Esse aqui é necessidade. Tá bom? Tá vindo uma moto lá. Agora eu tenho que ver se ele vai vindo. Se você tiver vindo, eu tenho que esperar ele passar. Ah, não. Ele vai vir... Já saiu também pro costamento. Pra escapar dos buracos aí. Mas na velocidade que nós estamos, que é a zero por hora. Tinha uma moto do lado, vocês viram? Esse negócio é perigoso. Por isso que tem que tá um ligado com o outro, né? Ó. Agora, agora, meu povo, é... Lá na... Já na Uba. O lado de cada ponte de Nova Porteirinha. Lá na divisa, lá dentro dos municípios. Tem um vídeo até que eu gravei aí. Tem uma equipe pra banda de cada ponte. Será que vai vir pra cá? Ou não? Fala pra nós aí. Fala pra nós não escondar nada. Hã? Mas já que nós sai dessa buraqueira, pra lá vai ser tripidação só. Aqui não tem jeito. Tô até... Deixando rodar o vídeo aí. Pra vocês verem como é que eu trabalho passando esses buracos. É... É... É atrasa demais a viagem, né? Aí. Atrasa demais. Não tem como você andar, né? Nossa. Se você... Ponhar pra andar um pouquinho, mas ele cai lá no buraco. Até teve um colega nosso. Que... Cortou por dentro o pneu dianteiro. Daí ele falou pros capas lá. Ele viu um dos capas lá que ficou brabo. Ele falou, eu caí no buraco lá na 1, 2, 2. Caí não. Passei pro buraco. Mas como que você vai cair no buraco? Como que você vai cair no buraco? Tem que trazer isso aqui pra ele rodar. Como é que passa dentro do buraco? Tem lugar que não tem opção. Você tem que passar dentro do buraco. Se você passar devagarinho, você vê. Bem no meio do buraco. Quando não tem opção de escapar, passa bem dentro devagarinho. Não pelas beiradas dele. Porque é a beirada do buraco. E corta o pneu, né? Os caras ficarem bravos com ele. Como é que ele conseguiu cortar o pneu? Como é que cai no buraco? É só mostrar os vídeos pro Robin lá aqui. Que ele vê como é que cai no buraco. Não é que cai no buraco. É obrigado passar no buraco, né? Não tem como. Nem corta o pneu. O cara quer ficar bravo, né? Não tem jeito. Aqui é duas opções. Tem lugar que você se depara em situação de buraco? Você tem duas opções. Ou passa por dentro. Ou passa por dentro. Não tem opção, né? Não tem jeito de escapar. É demais. É muito buraco. Né? Aí pra vocês verem, ó. Tem vezes que dá pra escapar. Tem vezes que não. Tem que passar devagarinho. Você evita apanhar o pneu no canto do buraco. Você coloca mais no meio. Escapa de pegar a lateral do pneu. O problema é cortar a lateral do pneu, né? Que nem aconteceu com o nosso amigo lá. Cortou o lateral. Não chegou a vazar o pneu. Mas já condenou o pneu. Com um recape, né? Mas não é culpa do cara. Como é que você vai escapar? Mas como que você vai passar dentro do buraco? Aí, ó. Vê no vídeo. E aí que você vê como é que passa dentro do buraco. Né? Falar é fácil, meu povo. Por isso a gente tem que pensar. Não pode nem... Ninguém julgar ninguém. Porque ninguém sabe de nada. Se pôr no lugar do outro pra gente falar, né? Vê se... Se for uma culpa do cara 100%. Mas como é que você vai culpar o cara? Num lugar desse? Ah, eu tô passando dentro dos buracos aí, ó. Só que você tem que ter uma ciência. Que se você passar muito... Tem buraco que é muito fundo. Se você passar com a lateral do pneu esfregando na beirada do buraco. No beiço do buraco. Vá, pô. A possibilidade de fazer um tai no pneu é grande, né? Entenderam? E... Você tem que ter noção. Que você tem que jogar mais... Se não deu pra escapar. Só que tem buracos que é muito fundo. Você tem que esperar o pneu descer bem e boa. Né? Se for fundo demais, não tem como nem passar dentro. Mas aqui não é tão fundo, né? Carro baixo já pega o bico. Um carro de passeio aí, ó. Já pega o bico. Cabo com os bicos do caminho do carro, né? Então, é... Julgar os outros é fácil. Dois, você tá na pele dos outros. Enquanto um não se pôr no lugar do outro... Ninguém tem direito de julgar ninguém a não ser Deus, né? Deus que ele pode julgar só. Claro que tem casos e casos, né? Casos e casos, né? Mas no caso, o que aconteceu com o parceiro nosso, que aconteceu de cortar um pneu, passou dentro do buraco e os caras queriam ficar brabo. Né? Mas como que foi passar? Trazer isso pra rodar um pouquinho e pra eles ver como é que passa dentro do buraco. Né? Já pra você ver como é que a rapaziada anda parando. Pra não judiar da ferramenta, né? Por isso que é bom fazer uns vídeos desse tipo aqui. Por isso que é bom gravar um vídeo assim. Ah, mas não sei o que, não sei o que. Tem um vídeo gravado lá no Monte Azul. Veja como passar dentro do buraco. Tem possibilidade de passar dentro do buraco? Tem ou não tem aí, ó? Pra quem tá vindo de lá vai escapar do buraco, que jeito? Vai vendo ali. Né? Mas agora passou ali a última lombada pra banda de lá. Nós já vamos pegar o trecho ali. É... Que a operação é chegando ali já, né? Os buracos mais... Mais lasqueada daqui, sentido espinosa agora. Porque aí foi pra você ver, ó. Tá vendo aí? Pra onde eu vou? Hã? E se você passar bem devagarinho, carruado bem devagarinho, você não dá aquele impacto forte. Daí você evita estragar, né? Passa patrolando aí pra vocês verem. Patrolando... Tem que ver que você encontra o caminhão usado aí, o carro baixo. E... Você abre o ouvido aqui e escuta o... Parece que tá uma guerra. Então... E daí o cara do carro baixo cai num buraco correndo. Não tem o que fazer. É fatal. Fatal pra tal, os pneus. E quando não dá, bela grande, né? Vou fazer... Vou levar até ali, cruzar... Até chegar no começo da operação. Pra vocês verem onde chegou. Pô... O pessoal pediram pra... Pra renovar. Enquanto nós estamos passando aqui, nós vamos renovando. Mas eu acredito que na velocidade da operação, tá pro buraco pra encostar lá na divisa. Na velocidade que eles estão indo aí, vai um mês indo por baixo. Parece que eles começam tarde. E... Larga cedo. Acho que eles buscam um caçambinho de caminhão cedo e eles vêm. Tô deduzindo, viu? Eles vêm com caçambinho de caminhão de... De massa asfáltica aí. Na hora que acabou, eles vão embora. Não guarda mais, eu acho. Mas ainda tem que dar graça que tem essa operação. E se não tivesse? E se não tivesse? Ficasse pra sempre desse jeito aí. É bem pior, né? Não é? Olha, esse aqui não vai ter como escapar, não. Tem que passar um lado dentro do buraco. Esse buraco não é tão fundo, meio raso. Quando não tem opção de escapar, eu jogo bem no meio. Pra não desbeiçar o... O facão, aí. No pneu, né? Porque esses... Essas beiços de buraco aí, é louco pra cortar. Minha coisa é uma faca. Caminhão pesado, né? Corta, você nem vê. O pneu parceiro nosso viu que tava cortado o pneu. Porque ele entrou embaixo do caminhão na rampa. Ele viu o cortadão, né? Não tem como ver. Se você não entrar por baixo, velho. Né? Sete horas aí, a velocidade que nós estamos aumentou o vídeo, só. Só vai ver esse vídeo. Quem quer ver onde chegou a operação tava buraco aí. Que vai pegar no final do vídeo aí. Né? Mas você pode ver que o Val Val é caprichoso. Ele... Andou tranquilinho nos buracos, ó. Tá vendo? O patrão tem que dar valor num cara assim. E muitas das vezes não dá valor, né? Muitas das vezes ele não tá aqui pra ver, né? Como é que tá rodando, como é que não tá. Eles colocam todo mundo num saco só e tratam todo mundo igual. Né? Tem que reseparar os caras. Não que separar assim... Querer um melhor que o outro. Tem que ser justo, né? Porque tem os que zela e os que não zela, né? Das ferramentas. Não tô querendo falar assim pra destratar os outros. Chegou aqui, ó. Tá vendo aí? Olha as manchas novas aí. Chegou aqui. Pra quem quer saber onde chegou, chegou aqui no Monte Azul. Tá aí no sentido espinosa. Entendeu? Por isso que você... Quando você for fazer alguma coisa, tem que fazer bem feito. O máximo, se você puder melhorar um pouquinho mais ainda, é melhor. Né? Então, pra quem quer saber aonde chegou a operação tapa buraco. Hoje, dia 25 do 4 de 2024, tá aqui, ó. Vai pra você ver, ó, rapaziada. Não vieram trabalhar ainda. Vai precisar que sete horas ainda. Eles vão chegar aí por umas oito, nove. Vai dar sequência. Passei por aqui. Fui na Bahia, voltei. Acho que não andou um quilômetro aqui. Acho que não andou... Estou fazendo um quilômetro por dia. Mais ou menos. Mas, por força de informação, chegou na primeira lombada do Mato Verde. Tá vendo aí? Deixava dar mais um trechinho, só pra vocês verem. Que é que agora vai render a viagem. Agora aqui fica só trepidação. Trepidação só se fizer outro asfalto, né? Pra tirar. Então, hoje o dia ação tem ficado no sul. E o parabriso aí que... Acabei esquecendo de limpar o que eu parei no café ali. Então, rapaziada que perguntou. O Valdir Rodrigues estava por aqui esses dias. Só que ainda não conseguia entrar em contato pra apertar alguém aqui. Ele estava por aqui, não sei se está indo. Salve e abraço pra ele. Pra todo mundo que pediu pra atualizar. E salve e abraço, tá bom? Eterno Deus abençoe todo mundo. Então, o Valdir Rodrigues ficou no vídeo inteiro aí, ó. Na frente. Tá bom, então? Chegou no Monte Azul. A operação estava buraco, tá bom? Fica com Deus. Que Deus abençoe. Não descorpando aí o sujeiro de parabrisa aí. Mas só pra vocês terem uma ideia. Onde parou aí a... A operação estava buraco, tá bom? Fiquem com Deus. Que Deus abençoe cada um. Tudo de bom. Até logo. Tchau, tchau. Vamos tudo junto. Fui.